A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada! E muito emocionante de estar aqui! Parabéns pela nomination! Muito emocionante de estar aqui hoje! Muito obrigada! Muito orgulhoso de estar aqui! É sonho e estamos na praia! E eu coloquei um bom jacket! Então estou feliz de estar aqui! Estou feliz mais do que qualquer coisa de celebrar o grande Dale Dickey! Estou muito orgulhoso de sua nomination! Ela é incrível no filme! Eu já contei o que eu amo ela no filme! Então... As pessoas que não assistiram A Love Song ainda estão perdendo! O que é esse filme? É um filme sobre... Uma mulher esperando por um lago para uma velha velha de seu passado! E me perguntam perguntas sobre solitude e reabrir! É muito gentil! E, espero que seja um pouco healante! E fecha dois... Héroes de mim! Dale Dickey! E o legendário Wes Studi! Que saíram em Colorado! Onde eu sou! Excelente! Estão trabalhando no seu próximo projeto? Sim! Estou esperando fazer outro em Colorado! Outra... É uma história linda! E eu planejo tentar churrar eles as longas eles me permitem! Excelente! Muito obrigada! E gostem da tarde! Obrigada! Tchau! Tchau!